Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Aqui é a Rose. Eu tinha um canal também chamado Dona Flor e resolvi criar esse novo canal com o mesmo nome. Muitos de vocês já me conhecem, mas sei que muitos chegaram. Então eu resolvi fazer o primeiro vídeo com um tour aqui, começando pelo jardim e depois eu vou lá no meu orquidário e vou mostrar tudo que está florido. Vamos lá. Aqui tem um cataceto, se não me engano é o Purum. Eu tenho muito carinho por ele. Quem viou foi a Daiane do canal Diário de Minhas Orquídeas. Uma pessoa que eu admiro muito. Olha que vindo outra haste. Ele está perfeito, nem pensa em dormência. Muito interessante, né? Tem outro broto. Está lindo. A congeia. Já está ficando toda lilás, maravilhosa. Daqui a uns dias eu mostro para vocês. Essa trepadeira é um esplendor de beleza. Meu cacto rabo de macaco, ele estava no terraço, porque cresceu demais e as minhas cadelas encostavam nele de vez em quando. Aí ele começou a estiolar. Nós resolvemos colocá-lo aqui. Ele ficou bem alto. Não tem como acontecer nenhum acidente. E agora ele está a sol pleno, como ele precisa e gosta. aqui temos Denfall. Essa orquídea campeã de floração, né? Eu sempre vou dizer isso. Twinkle. Uma durabilidade. E o cheirinho nem se fala, né? Quem conhece essa orquídea sabe do que eu estou falando. Amarelinha. Olha que gracinha. Uma das hastes já secou. A outra continua ali firme. As orquídeas que a Ana mandou para mim. Olha, menos de um mês já tem raiz. Olha que delícia. Essa aqui já brotou. Está linda. E as florzinhas continuam aqui. Essa é a Denfall maravilhosa. Lindíssima. Olha que coisa mais linda, gente. Muito linda mesmo. Aí agora eu convido a vocês para que nós vejamos tudo que está florido lá no Orquidade. Só um minuto. Agora vamos ver aqui no Orquidário. Muitas novidades. E algumas Orquídeas que ainda continuam floridas. Epidendro epífito. Orquidário epífito. Já no finalzinho da floração. Aqui tem uma chocolate, um oncídio, né? Plantada no coco. Olha que haste linda. Enorme. Oncídio croesus. Esse oncídio é uma fofura. Também plantado no coco. Lindo demais. Aqui, oncídio ceboleto. Depois eu volto fazendo vídeos específicos e falando sobre cada um deles. Lindo demais. Mas ainda tem botãozinhos. Aqui uma Ala Ore. Olha que coisa mais linda. Sorquidário é de uma beleza. Assim. Incrível. Olha que coisa mais linda, gente. Eu não me canso de olhar. E floresce muito, muito durante o ano. Oncídio Aloha. Lindíssimo. As amarelinhas são as minhas prediletas. lindas demais, né? E picatleia continua ali com as florzinhas já no final, mas firmes e fortes. mais. A Alba, no final também da floração. Mas tem mais uma haste vindo ali com... com flores. aqui, uma catleia. Olha que linda. Muito linda essa catleia. Essa aqui também é linda. Pote frio. Espírito. Essa florzinha está durando muito, mais do que as outras. aqui vem flores também. Muito linda. Amarelinha. Olha, dois botões. flores. Plantei aqui nesse... nessa placa de chaxim. Faz pouquíssimo tempo. Ela estava atacada por coxonilhas. Aí eu fiz a limpeza. Apliquei o detergente diluído em água. e olha aí. Veio floração. Agradeceu. A Wanda. Uma arte aqui linda também. Tui. É... Oncídio... Lindíssimo. Só que está no finalzinho da floração. Olha que gracinha. Essas tolúnias, elas florescem muito. E a durabilidade das flores também é muito grande. Aqui tem mais tolúnias. Vindo florzinhas. Olha que linda. Muito linda. Aqui a celógeni. Muito fofinha essas... essas flores. Sou apaixonada por elas. Acho muito lindas. A outra ainda não deu sinal de floração. Mas logo logo ela estará florida. É uma orquídea que gosta de uma... Umidade maior. Então eu até coloquei esfagno aqui. No vaso. para que essa umidade seja preservada. As falenopsis. Todas estão com hache. Todas. aqui abortou. Aqui abortou. Vamos descer esse botãozinho aqui. Parece que vai abrir. Mas as outras... Todas tem hache. Aqui uns dias eu vou mostrar para vocês. Estão muito lindas. Então pessoal. O que eu tinha para mostrar. Está florido. São essas. Espero que tenham gostado. Conto com vocês. Se inscrevendo aqui no canal. Ativando o sininho. Para receber notificações de novos vídeos. Sempre farei vídeos novos. Mostrando todas as novidades aqui. A forma de cultivo. Tur. Nós vamos fazer todos os meses. Porque sempre tem. Coisas lindas para se admirar. E eu sei que vocês gostam muito. Então se inscrevam. Ative o sininho. Curtam esse vídeo. Para ajudar. Na divulgação. Do novo canal. Um beijo no coração. Fiquem todos em paz. E até breve.